Essa vitória contra o Alecrim mostra a cara do Santa Cruz. Este será o Santa Cruz na Série B. Bom, acho que de início nós já demos um cartão de visita para o torcedor ver que nós, jogadores, também estamos fechados nessa ideia de acesso. No primeiro jogo nós tivemos uma boa apresentação, mas nós temos que dar sequência agora. De nada vai adiantar esse primeiro jogo que nós fizemos bem se não dermos sequência nesse segundo, que é dentro de casa, diante do nosso torcedor. Então ele vai exigir muito mais do que foi um jogo fora de casa. Agora você vai ter o Renatinho ao seu lado, né? Já que o Renatinho foi liberado, deve ganhar a vaga do teto. Isso não muda muita coisa, né? Rapaz, eu não sei não, cara. Eu vou ver o que o Zé vai definir. Fica em cima do muro, por enquanto. Eu não sei nem se eu estou garantido. Eu vou esperar a definição do treinamento. Vamos ver com quem ele vai começar. O Wesley, depois da invasão coral em João Pessoa, 16 mil torcedores, agora é a estreia no Arruda. Qual a expectativa do público para esse time? Bom, cara, acho que nós criamos uma expectativa muito boa para o torcedor que viajou mais de 100 quilômetros para ver a estreia do seu time. Então, deixamos uma boa impressão, né? E o torcedor se motiva. A gente espera que o torcedor possa comparecer em grandes números aí para nos incentivar para que a gente possa conseguir mais uma vitória. E sobre esse Guarani, quais as informações que você já tem? Bom, acho que eu vou falar a verdade. Eu não tenho praticamente nenhuma informação, mas eu acredito que a comissão, juntamente com o Sandro, o Zé, estão procurando algumas coisas para passar para nós, jogadores, para que a gente já possa saber os pontos fortes e fracos antes do início da partida. De uma coisa parece que a gente tem certeza, né? Quem joga bola no gramado que jogou lá no Meidão consegue jogar muito melhor aqui no Arruda, né? É o espírito, né, cara? É o espírito da competição. Nós temos que encarar, independente de gramado, se é chuva, se é sol, campo ruim ou campo bom, a gente tem que encarar com muita seriedade porque a gente trabalhando, do jeito que a gente vem trabalhando, a gente tem grandes chances de conseguir uma vaga. Wesley, naquela hora ali, me explica como foi a bola do Thiago Cunha já ia entrando, mas você o que quis garantir naquele momento? Foi no embalo? Descreve para a gente aquele momento do gol. Foi um lance muito rápido, né? Onde que eu vinha na corrida, antes da jogada ser definida, então, como a bola já estava quase praticamente entrando, então... Quase? Quase entrando, como... Quase por quê? Quase porque eu acho que o gol foi meu, né? Mas tá bom, o gol é do Santa Cruz, é quando eu ganho, ganha todo mundo. O importante é que os três pontos veio e a gente tava ali pra conferir. Se caso ela não entrasse, eu tava ali pra conferir. O que aconteceu na jogada?